Olá, meu nome é Cristian, sou aluno do oitavo ano da Escola Sobrinho de Chaves e sou professora Ana Maria. E eu vou mostrar o meu projeto que ajuda a pessoa com deficiência e vou mostrar como eu sou mais muito. E eu vou mostrar o meu projeto que ajuda a pessoa com deficiência e vou mostrar como eu sou mais. E eu vou mostrar como eu sou mais. E eu vou mostrar como eu sou mais. E eu vou mostrar como eu sou mais.